Ah, você não imagina a dor de um pai ao ver o filho ir embora se despedindo, o filho chorando pra ficar com o pai, mas infelizmente aquela que deveria ser a mãe que compreendia, que entendia, é a mãe que oprime e que afasta da convivência. Te amo, minha filha, que Deus nos dê a oportunidade de desfrutar e de compartilhar o amor que ele pôs em nosso coração. Esse momento eu dedico a você, minha filha, Sofia. Não esquece que papai te ama, amém? Saudade de você. Não esquece que papai te ama, amém? Não...